Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos e uma salva de palmas para os nossos astros! Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Vocês são realmente incríveis. A gente sempre gosta de fazer o show, porque, na verdade, quem faz o show são vocês, não é a gente. E a gente fica muito feliz de vocês estarem com a gente hoje aqui. Então, a gente vai... O que é? Tudo bem? Tudo. Seu nome? Andréia. Andréia, prazer. Quase me achará. Prazer. Está incomodada? Está um cheiro de... Sabe suor com... Ah, suor? Coitado, trabalhou. SCC, vê esse SCC. SCC? Puta, tá merda. Trabalhou bastante hoje. Você veio com o que mesmo? Não, sem passar mal, sem passar mal. Não vai passar mal. Não vem dessa... Você veio com quem mesmo? Com a Aline. Obrigado, viu? Com quem que ela veio? Com a Aline. Cadê a Aline? Está ali, filmando, firme, forte. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier, seu cabelo? É vela. É vela? É sabão. É sabão. É sabão, você viu? Você passa o sabão. Oriental, sempre tem um. Obrigado, viu, pela presença. Está gostando do show, pelo menos? Está bom. A gente já conversa. Está bom, a gente já conversa, tá? Tudo bem, seu nome? Tudo bem, Aline. Aline, você veio com quem? Sem passar mal. Vim com o meu marido, com a minha cunhada e meus sobrinhos. Cadê? Bem-vindos, tá? Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. Isso. Não. Está errado. Depois da quinta é o quê? Não sei. Depois da quinta é o quê no seu? Existe, Prín. O quê? Segunda, terça, quarta, quinta. E sábado e domingo. Ontem foi que dia? Sábado. Sábado é hoje. É, ontem. Quinta. 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 Ontem foi? O que que é? Como que é? Você veio com quem? Não, qual é o seu nome? Gostei. Roberta. Roberta, você veio com quem? Com meu marido, meus amigos e eu conheço a Cris, que agora virou Maria. Ah, beleza. Ontem foi quando, então? Entendeu? Está certo, né? É. Está certo, né? Está. Aí, concordou. Está tudo errado, não está? Está. Está tudo errado. Está bem, querido? Seu nome mesmo, desculpa. É Daniel. Ah, é Daniel, né? Legal, você falou que veio com a sua esposa, certo? Isso. Legal, cara. Prazer. Está gostando do show? Estou, está cheiroso. É a primeira vez, hipnotizado? Primeira vez. Legal, é bom, né? Bom. Gostoso, cheiro do quê? Um cheiro meio cítrico, meio floral. Floral? É. Cítrico. Do quê? Perfume. Ah, floral. É, floral. Entendi que esse cara quis fazer comigo. Legal, obrigado, viu? Está cheiroso. Soltar aqui mesmo, só para eu continuar o show. Valeu, fica o cheiro, isso que é bom, né, cara? Gostou, fica. Se comprar, depois eu te passo, tá? Eu falo o que quer, tá? Valeu. Seu nome? Beleza. Natália, né? Primeira vez? É. Está gostando? Sim. Legal, seu nome? Cássia. Cássia. E com quem, Cássia? Eu vim com a minha filha. Eu vim com o meu marido e os seus filhos. Quantos anos você fez? Ai, malido. Malido, malido. Quantos anos? Eu tenho cinco. A do Tarrim já vai ver que ela não vai parar. Já está avançada, né? Já tem malido? Tem. Meu marido, malido. E filho? É, minha filha. Você blinca com ela? Eu blinco de casinha. Puta que boa. Com a sua filha? É com a minha filha. Ai, que lindo. Obrigado, viu? Mas sabe que não podia vir aqui, né? Menores. É, mas eu vim escondida. Você fugiu da sua cadeira, né? A minha mamãe não sabe que eu estou aqui. Não? Não, eu vim escondida. Então tá. A gente vai liberar hoje, tá? Mas você não conta pra ninguém. Não. Não, não conta, não conta. Ai, não conta. Vai lá, vai lá. Tá. Tudo bem? Qual é o seu nome? Juliane. Juliane. É muito engraçado isso, né, Juliane? É, riu bem. E a gente acha um barato, porque a gente está aqui olhando, né? Fala assim, nossa, como que pode, né? Você tem aqui de São Paulo mesmo? Porque o show vem de uma galera, vem de vários lugares. Sou de São Paulo. Ah, é paulistana mesmo. É, me mudei agora. Ah, mas eu era de Poá. Ah, Poá. Ah, grande São Paulo aqui. Pessoal de Poá. A gente foi pra aquela região. Fomos pra Suzana, que é perto ali. É, pertinho. Pertinho, é. Perguntar quantos dedos você tem em cada mão. Cinco. É, coisa ridícula que eu pergunto. Mas é só pra gente ver se você está contando direito, tá? Levanta as mãozinhas assim. Isso. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Isso. Eu vou passar, você conta em voz alta, pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. É, você tem onze dedos. Ela tem uma vantagem. Tem. Qual que é o nome dela? Seu nome mesmo? Seu nome? Juliane. Juliane? Juliane. 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 Você tem dois a mais que o Lula. Você tem uma vantagem animal. Dois a mais. O pessoal lá de Ipoá, eles contam um dedo a mais. Não, e ela tá... Eu vi que você corrigiu ela. Você veio com ela? Ah, vocês eram juntas. É de Ipoá também? Também. Ah, meu Deus. Você tem uns dedos? Tem. Legal, hein? Vocês estudaram juntas? Quem cabulou a aula aí? O que faltou dela aí? Ela pensava direitinho aí. Porque depois dos seis, né? Vai, conta pra ela. Até o Bernard. É. Até o Bernard. Quem que é o Bernard? É o filho? Meu filho. Seu filho. Madrinha. Ah, você ensinou direitinho pro Bernard. Ela... É. Então, conta lá. Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Bete. Aí, Juliane. A dez dedos. Coisas que você não sabia. Não sabia, quer dizer. É. Entendeu? Não vou evitar mais deixar o Bernardo com o moço. Não. Mas, pelo menos, ela deve contar. Por exemplo, a Branca de Neve é uma fábula que a gente conta pra crianças. Já devem ter... O Bernardo deve ter assistido, né? É a Branca de Neve e os... Bete Anões. Bete Anões. Bete Anões, tá certo. Bete. Bete Anões. Bete Anões. Nossa, que pariu. Bete Anões. Ô, Ju. Ô, Ju. Como você me dá uma dessa? Madrinha do Bernardo. É amiga. Eu vou contar só o Cinderela. Só conta a Cinderela, é. Até a criancinha conhece, né, Edu? Até a criancinha conhece. Conhece? Conhece? Conheço. Não conhece. É a Branca de Neve, né? Bete, Bete. Quantos Anões tinha? Ei? A Branca de Neve tinha quantos anões? É... Bete. 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 É Bete. É Bete. É Bete. É tá planejando. Tá planejando. Vai lá, Edu. Peraí, peraí. Primeiro aqui? Tudo bem? Seu nome? Opa, capivara, mano. Ah, tá. Não, não entendi, pessoal. Qual que é a graça, pessoal? Normal, gente. É normal o nome, pô. O que que é? Com a brisa aí. É, não sei. E o seu sobrenome? Vara, né, mano? Vara. Vara. Ô, ô. Você é casado. Você é casado, né? Você falou. Sou casado, por isso. Cadê ela mesmo? Cadê sua esposa? Levanta a mãozinha, levanta aí. Qual que é o nome dela? Gabriele. Gabriele? Cadê a Gabriele? Cadê a Gabi? Ah, tá ali. Gabriele do quê? Gabriele Vara. Tomou Vara depois que casou, então. Levou Vara depois, né? Não vou falar disso. Não, não vou falar disso. Não, é sobrenome, não é? Sobrenome, porra. É, sobrenome. Não, e o seu nome, irmão? Tá capis baixo? O que aconteceu aqui? O quê? O seu nome? Nome? É. Danilo. Danilo. Você veio com quem? Vim com a Jéssica. Ah, agora, puta. Legal. Então vai lá, Vila. Ô, Capivara, você conheceu nas redes sociais, não é? Porra. Conhecido, porra. Qual que é o seu arroba? Cap.Vara. Cap.Vara? Cap.Vara? 69. 69. 69. Vai ter foto? Vai, vai ter foto. Vai ter foto. Você tem quantos milhões de seguidores? Tô com três. Três milhões. Vamos tirar uma foto com a gente. Você marca a gente, irmão? Vem tirar uma foto com a gente. Vem, vem, vem. É isso. Capivara.Vara. Capi aqui, capi. Capi aqui, capi aqui, 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 aqui. É 69. Sai na foto aqui. É pra gente tirar aqui na vara. Não se liga, eu peguei a vara, não. Vamos tirar a foto aqui, capivara. Ele tá com medo da vara. Olha lá. Ele é pequenininho, né? Cadê o capi? Aí. Pera aí. Olha aí. Aí. Não pode sair. Valeu. Não, vara. Só ficar com medo. Não, o que que é? É só o sobrenome. Ele tava com medo. Ele tava com medo da vara. Senta lá, capi. Não, é. Eu gostei do capi, cara. É. É complicado, né? Valeu, capô. Prazerzão. Valeu. Obrigado. Pra dar uma moral. Obrigado. E o Vini não veio hoje. Puta, que pariu. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Que de gado. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Pedro. Pedro. Você veio com quem? Com a minha mãe, com o meu padrasto, com as minhas irmãs e o... Conhado. Não, tem o Conhado. Você confundiu. Caralho, você atrapalhou bem o show. O show é de hipnose, né? De dança lá. Show de hipnose cômica, né? De dança cômica. Pô, mas a dança ia até cairia bem, né? Não, não, mas você tava... Não, não pode. Você atrapalhou bem. Atrapalhou muito o show. Desculpa. Tá bom, senta aí, vai. Atrapalhou. Te desculpa, não pode. Porque não pode, né, pessoal? A gente solta a música pra vocês se divertirem. Às vezes a pessoa tem vontade de dançar, mas não pode. Essa é a real. Às vezes a pessoa quer dançar. Ela fica com aquela vontade, mas não pode dançar. O real é que não pode dançar. Se quando a pessoa quer dançar, atrapalha o show demais. Atrapalha muito. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Meu nome é Fernando. Eu só não consigo controlar os pés. Desculpa de novo. Tá, desculpado. Mas não dá pra você continuar. Ele tá rindo, mas não tem graça, cara. Atrapalha o show. É Pedro, né? É Pedro, né? É. Não dá pra você continuar no show. Você vai de castigo agora. A gente leva a sério. A gente faz o show faz tempo, cara. Leva a sério. Não pode ficar dançando. As pessoas acham que... Oi. Tudo bem, seu nome? Ana Clara. Quem que foi que te beliscou? Ela. Foi... Eu não. Foi Jorge? Não é Jorge, velho. Ah, desculpa. Não foi... Capivara. O que que é? Tô com o meu marido. Ela tá me beliscando. Senta, inverte aqui, inverte aqui. Vem, né? Melhor aqui, porque aqui tá do lado capivara e dela. Vem cá, vem. Senta aqui, ó. Senta aqui. Senta que é melhor aqui. Isso. Isso. Aí não tem problema. Você veio com quem, aliás? Com o Cristiano. Meu marido. Ah, o seu marido também. Porra, falta de... Ah, eu vi, André. Foi ela. Ah. Foi a moça ali, ó. De poá. Você não percebe. Ela tem 11 dedos. Você vai achar que é ele. Só que ela tem 11 dedos e ela vem por trás. Você não vê. Pessoal de poá, viu? O que que é? Eu não sabia nem contar. Não sabe, né? Porque tem 11. Não sabe nem contar e fica beliscando os outros. É complicado, né? Deu, né? Porque é isso que eu vou dar. Puta merda. Vai! Vamos continuar o som. Não é possível, cara. 3, 2, 1. Olhos abertos. Mi nombre es Fernando. Desculpa. Não, não tem mais desculpa. Está até sem fome. Falaram que a hipnose relaxa, relaxou o caralho, né? Vou fazer um gordo que dança é foda. Ah. É o melhor. Senta aqui. Agora você mereceu. Não vai mais ficar de castigo. Senta aqui. Puta de pariu. Pedro, Pedro. Não, meu Deus do céu, cara. Estou até suando aqui. Você vê? Cara, é bom, né? Bom. Gostoso. Gostoso. É. Olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Imediatamente é bom, né? Sim. É. Me cheirar na cadeia. Nenêzinho espirrou no delay. Aí. Hã? É o vento. É o vento, o quê? Sai quando... É só amiga, né? Mas é incrível, né? Que ela não... Beliscaram ali, né? Você viu que beliscaram? Quem foi? Foi o Jorge? Hã? Capivão. Atrapalhou pra caramba o show, velho. Sério. Sério, atrapalhou. Não. Não, não. Sério. Não. Ele te explicou. Ele falou assim, ó. Não, tal. Deu até uma chance, né? Você veio. Tá dando aquela... gingada, né? Você já dançava antes? Não. Deu o quê? Fez uma reboladinha. A rebolada cadeia também. Você é amiga dele? Conhece o pó bumerangue? Bumerangue? Vocês conhecem o bumerangue? Você joga, ele volta, né? Olha só. Pó bumerangue. Criatividade, mano. Criatividade, mano. Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer... Três, dois, um, olhos abertos, não vai. Não tem como você dormir assim. Você tem que ter... Você quer dormir ou quer ficar conversando? Quero dormir. Tá bom. Olha aqui, na minha mão eu tenho um pó hipnótico. Presta atenção. Presta atenção. Na minha mão tem... Abre a mão. Eu vou jogar o pó hipnótico sem passar mal. Sem passar mal. Sem passar mal. Sem passar mal. Não passa mal. Na sua mão tem o pó hipnótico. Se jogar o pó no rosto, você dorme. E agora sim. Uma salva de palmas para os nossos astros.